Hoje vamos conhecer a versão final do Soulstone Survival Roguelike Quem não viu, já fiz a demonstração, já fiz o pre-lançamento dele, que era prólogo E agora estamos na versão final, fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos de volta Aproveita e deixa aquele like Ó, os personagens que eu tenho até agora, galera O Bárbaro, temos o Piromante, temos o Mestre dos Cães, que eu já fiz o vídeo dele Temos o Feiticeiro Espadachim, temos o Tecelã do Arcano E temos a Sentinela, a Sentinela já fiz também um vídeo dele Então hoje vamos com esse cara aqui, ó, esse cara tá bolado, Feiticeiro Brabo, galera, as runas ainda não desbloquei nada de runas Aqui, vamos botar mais velocidade, né? O que que esse aqui é? Aumenta seu modificador de frequência de lançamento em 4% É, vamos focar mais um pouquinho de cura, né? Você recupera até 6 de vida toda vez que passa de nível Perfeito, agora vai precisar de 10 pedras desse aqui pra aumentar Vou aumentar também E vou aumentar também Beleza, esse aqui aumenta o número de esquivas Esse aqui aumenta seu modificador de área A cura aqui Aumenta seu poder de armadura Eu vou nesse aqui Esse aqui, você tem uma chance de trocar as habilidades disponíveis quando passa de nível Nossa, esse 6.000, o seu modificador de alcanço de coleta Ó, alcanço de coleta é bom Aqui, o que que temos aqui, galera? A gente vai juntando nossas partidas, né? XP, aumenta o modificador Vamos gastar, vamos gastar Tá, vamos lá, galera Lutar pra não demorar muito nesse menu Que eu sei que vocês querem ver É ação, irmão Ó, aqui a gente vai desbloqueando os níveis Tá vendo aqui, galera? Cada, cada mapa, né? Aí, a gente pode aumentar bônus Pode aumentar as coisas aqui Mas vamos, é... Nesse mapa aqui Esse aqui ainda não desbloqueei Tá? Esse aqui quase, quase zerei agora Antes de começar a gravação Só que meu mouse saiu da tela E ficou lá na outra tela Eu fiquei procurando e morri Bem no final, com o quinto boss Mas, vamos conhecer esse personagem insano, galera É um personagem insano Cheguei num nível que ele ficou Meu amigo, o boss chegava e já tomava Por isso que fiquei bolado Porque eu morri Eu morri, assim, tipo De bobagem, galera Bobagem porque O meu mouse saiu da tela Foi pra segunda tela e E acabei perdendo Às vezes, essa segunda tela é um É um Atrapalha mais do que ajuda Eu não vou aumentar agora Até chegando no nível 3 de Nível 3 de De modificações, tá, galera? Eu peço desculpas Mas não vai Galera, tô meio gripado, né? Aí a gripe tá acabando já Faz o quê? Quase 3 dias que eu tô Começou devagar, devagar Agora pegou mesmo Mas eu tô bem, tá? Não é nada É uma gripezinha Isso aí é gripezinha de verdade Vocês tão vendo que ele dá esses tiros aqui Mas agora quando a gente vai pegar As modificações dele, dele mesmo As roxas, assim Azul com roxo Vamos ver Ele é sinistro demais, galera Ele tem uns poderes Não sei, que cada vez é uma partida Diferente, né, galera? Aí Pronto Essa aqui é uma delas Ah, eu não queria uma dessas aqui Eu queria das roxas, galera Ai, ai Tá, pancada elétrica Pancada elétrica Não é dele, galera Mas depois a gente muda ela Depois a gente muda ela Opa, tá chegando já um Mini bosszinho aqui Quer apanhar, irmão? A última run que eu fiz Foi muito boa, galera Foi muito boa mesmo Esses joguinhos aí O bom deles é que Nunca é a mesma coisa, né, galera? Raio arcano Olha, olha O Hadouken, cara Que isso? Que isso? Vocês viram o Hadouken, galera? Hein? Hadouken e o Kamehameha Kamehameha Muito bom Esse aqui eu nunca tinha visto, galera Tô falando, cada run é diferente da outra, mano Kamehameha Kamehameha Muito bom Eu vou toda vez com três, tá, galera? Eu não vou ficar só no final Quando fica mais difícil o pá Que a gente vai Toma, Kamehameha aí, cara Eu tô vendo ele dando muito dano, mas Tá valendo, galera Pelo menos a gente sabe pra qual direção a gente tá atirando, né? Perfeito Três aqui, ó Área de efeito Poder lendário Velocidade de ataque E... Tá Vamos lá Essas coisas amare... Nossa senhora Que que é isso? Virou ninja das facas, cara Que isso, que isso? Metralhadora de facas, mano Cê tá louco? Eu amo esse jogo porque tem... Ele tem umas músicas boas, cara Esse aí é o poder do gelo, galera Vamos arrebentar ele com o Kamehameha aqui E as facosas Resistência, vai Kamehameha O poder das facas Estude usando os efeitos especiais Oh Esses negócios Esses negócios Eu já tive, galera Meu amigo Vai, 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 vai Ó, já morreu um aqui Deixa eu pegar... O negócio ali, cara Dá licença Dá licença, dá licença, dá licença Por que que eu não tô conseguindo pegar? Quero pegar esse negócio aqui, cara Peguei Ó Pra explicar pra vocês mais ou menos Aqui, ó Cês tão vendo? Elimine os senhores do vazio 1 barra 5 Cês tão vendo? Elimine monstros para conjugar senhores Aí tem que chegar 800 É... 850 Estamos com 543 É matando o que a gente vai coletando Pra subir em dois aqui Então É... Daqui a pouco Quando a gente chegar A nível 3 3, 4 Vai aumentar muito Esse negócio aqui Aí fica mais difícil Caramba, hein Caramba, hein Quem de vocês aí gosta desse tipo de jogos, galera? Eu amo esses joguinhos aí Roguelite Cada partida é diferente da outra Não tem igual, galera Não tem igual Igual agora eu tô com Hadouken aí Kamehameha Eu tô com as espadas Na última partida foi uma espada gigante Nossa senhora É... É insano a diferença que tem entre Duas partidas Com o mesmo personagem, tá? Ah, esse aqui eu tinha Meu amigo Esse aqui é o sinistro que eu falei pra vocês Das facas aí, cara O disco é bom, mas... Sei lá, cara O disco ele vai tipo Boomerang, galera Ele vai e ele volta Ele vai e ele volta Bom, eu acho que eu vou botar esse aqui No lugar desse aqui No lugar desse aqui O que é esse aqui? Ela só metam uns múltiplos Ih, esse aqui eu nunca tive, galera Resistência, vai Olha isso, irmão Caraca Caramba Lançamentos múltiplos E sinistro, hein Que isso? Maluco Olha, galera Flecha sombria Mas não faz parte do... Não, 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 não Vou pegar, vou pegar Todos os seus ataques Têm 40% de chance De aplicar lento Boa Eu vou pegar uma... Aumenta seu modificador De frequência De lançamentos Tá Eu não gosto de ficar muito tempo No... Peraí, galera Eu não gosto de ficar muito tempo Escolhendo, galera Porque eu sei que vocês Querem ver a ação, né Fala, tô Querem ver a ação, não é? Então vamos pra ação, cara Tentar demorar o mínimo No... Caraca Tem que ser louco, cara Ah, eu vou deixar pra vocês O link do jogo na descrição, tá? Quem quiser comprar Tá na Steam Acho que 50 é pouco Não lembro, galera Porque faz tempo que saiu, tá? Faz tempo que saiu Faz um mês Espinho das sombras Vamos mudar Esse aqui Caraca, pra ataque direto, hein? Os meus ataques Estão todos de frente, cara Estão todos dando Dando pra frente Vocês estão vendo? Tá tudo pra frente Isso aí é bom porque Na hora de enfrentar o boss A gente mira e Atira e acabou Ó, só mira na direção dele E vai Recuando, vai Caraca, cara Que que é isso, galera? Todos são ataques frontais Vocês estão vendo? Aí, do feito Ó, esse aqui Esse aqui Trocar para Dano empoderado Mísseis em 40% Os mísseis? Caraca Meu amigo Virei uma máquina De matar aqui Eu não vou pegar A cura Porque eu tô De boa da vida Temos que aumentar A velocidade De andamento Tá, galera? Que eu sei que tem um boss Que vem correndo Atrás de Tigo Louco Aí a gente tem que Meter o P, velho Não é S Olha lá O boss já tá tomando Olha isso Olha isso Ih, esse cara É a Hadouken, cara Também, cara Esse aqui é louco É, ele é a Toro Tô falando pra vocês, galera Nunca é a mesma partida, velho Esse boss Veio pro último Na última partida Que eu fiz E começou a atirar A Hadouken em mim Aí, agora ele tá No segundo lugar Esse é perigoso Nossa Senhora Esse aqui aumenta A nossa vida, tá? Esse aqui Velocidade do ataque Não Esse aqui eu não quero Tá Esse aqui é bom Vai de Hadouken Vai de Hadouken Cadê o boss? Morreu já? Morreu já, cara Fala tu, galera Fala tu Se não é o brabo Aqui Tô falando Ataque direto Tamo tudo frontal Aqui, ó É tudo frontal Não tem nada Que tá indo de lado Ou tem Aquelas espadas aqui Eu não tô vendo Essas espadas aqui Ah lá Olha as espadas Que tão atacando aí Metralhadora Só que não tem bastante Não tem muito dano, não Se tivesse muito dano Também seria apelão, né, cara? Aí, você acha É Tá overpower, ué Overpower, é Daqui a pouco vocês vão ver Overpower como que é, cara Olha lá Se eu fosse overpower Já teria matado faz tempo Esse cara aí, não foi? Aí, olha isso Olha isso Tô parando Atirando direto neles Nada Morre não, ó 10k 12k de dano Maluco O... Dano empoderado Velocidade de ataque Dano empoderado Das espadinhas Eu geralmente analiso direito Que eu vou upar, tá, galera? Mas tô Tô fazendo assim Com rapidez Quem eu sei Que jovem dinâmico Não aguenta Ficar dois segundos No menu parado Que já quer sair do vídeo Não é? Fala tudo, galera Vocês tão curtindo Três vídeos por dia, galera? Às vezes Dois vídeos e uma live? Se vai curtindo aí Não se esqueça aí De deixar um like Um comentário aí Pra ajudar no engajamento Ó, vocês acham? Vamos fazer assim Eu vou upando Quando chegar o boss Eu volto Vamos assim Pra o vídeo Não ficar meia hora Vamos lá Tá quase chegando o boss Tá complicado Encheu de cobras Ali embaixo, galera Uma me acertou Com esse tiro aí Que quase me arrebentou Vambora Cadê esse boss aí? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Isso aí Eu posso que falei Pra você Que vem correndo Atrás da gente, galera Essa cobra Tá tóxica, irmão Sai daí, cobra tóxica Sai daí, cara Ui Ui, 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 ui O que o cara tá fazendo, mano? Ah, agora chegaram os lobinhos, mano Tem que matar essa cobra Que tá cuspindo, velho Caraca, ele tá rodando ainda? Não desmaiou, não? Vem, ô Roda, roda Morreu? Morreu Agora temos que chegar na Boa Simbora Agora próximo Boss 2000, hein? Bom, eu só fiz uma troca aqui, galera Esse aqui, ó Velocidade Eu botei esse subjugar aí Que é um ataque direto, sabe? Aumenta seus modificadores de área Em 5% adicional E aumenta seu modificador de frequência De lançamento Ai, 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 ai Veio uma bomba lá atrás de mim Preciso matar esses caras aqui Primeiro, galera Antes do boss chegar Esses grandões aí Chegou Cadê ele? Cadê o boss? Quero ver quem é Talvez o cara do ácido? Será? É um seão de fogo Sei lá O que que é isso, cara? Ele tá onde, esse cara? É ele aí, ó Que isso, que isso, que isso, que isso Nossa senhora Nossa senhora Corre Que isso, que isso Vocês viram que tá mandando Tipo, uma onda de calor embaixo? Sai, irmão Ui Ai, 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 ai Caramba, meu O DPS tá muito alto, mas O DPS tá alto Quer dizer A velocidade tá muito alta Só que o dano tá É menos, né? O dano que tá ruim, galera A velocidade tá boa O dano tá Muito, merda Se bem que o boss Ele toma rápido, né, galera É esquisito isso O boss toma rápido Agora as criaturas não Olha aí, ó Tá vendo? Bora pro próximo, hein? Falta um Falta um Tem que melhorar esse DPS aí Esse dano aí Estamos quase lá, hein, galera Tá, fiz mais uma mudança Vocês vão ver agora, ó É esse negócio aí, ó Ó Ui, ui, ui Chegou o demônio, cara Que isso? Chegou o sataná Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Que que é isso? Sai, sai, sai Nossa senhora Que que é isso? Que que é isso? Oi, meu Deus Sai Bom que eu peguei mais um impulso Agora eu tenho três impulsos Aí eu consigo fugir Desses ataques malucos dele Caramba Sai, 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 irmão Não sei se ele atravessa Ele atravessa A parede, galera Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é isso? Quase fiquei preso Socorro Maluco Nem com três Nem com três Dash Consigo fugir Do ataque dele, cara Olha isso Me acertou, velho Esse boss é sinistro, hein, galera? Caraca Caraca Caramba Que bom que eu vou encarar esse cara aí E de lado, eu acho Indo de lado Acho que vai, hein Acho que indo de lado Vai É isso É isso É isso o truque, galera É ir de lado É isso o truque, galera O negócio é ir de lado, mano Segura Segura Tem que ter espaço Tem que ter espaço pro lado, hein Me lasquei Quase Nossa, quase, galera Ainda falei Tem que ter espaço pro lado Que isso Bombadeio, cara Sai, sai, sai Vou pegar a cura aqui em cima Boa, duas curas Já recuperamos a vida Tomei Quase Vai daí, irmão Vai daí que tá quase Aranha, 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 aranha Isso, que isso, que isso Quase Vem, vagabundo Vem Tá pelando aí, cara Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo O último ataque dele, hein Se ele vier pra cima de mim Igual ele fez agora Agora ele vai morrer Morreu Aí, caraca Peguei o negócio Acabou Aí, galera 100% Maravilha Uh Que isso, parceiro Subiu, hein Feiticeiro Tá sinistro, galera Deixa eu ver Deixa eu ver Fazer mais pra vocês Fazer mais pra vocês Porque eu tô viciado Nesse jogo Muito obrigado pela presença Mais um vídeo com vocês Grande abraço E seja feliz Feitice do céu E aí, gente E aí, gente